é só que o mais velho que atrai o mais velho que atrai, porque eu também tenho o número dele, o mais velho que atrai disse, ok, ok, que não tem problema o Guensa, tanto faz na chamada que tivemos eu e o Guensa, o mais velho que atrai disse, o Guensa está sempre em casa é meu rapaz e tudo eu particularmente comecei a me questionar se daquilo que nós fazemos e criticamos as pessoas do regime a intimidade, se ateosa ainda o mais velho que atrai tem essa ligação com o Guensa, e não sou o Miguel no dia seguinte ele disse a mesma coisa que o Guensa que meu rapaz está sempre em casa do que vocês precisarem eu estou aqui do que vocês precisarem eu estou aqui, eu parei não quero aqui citar nome de de alguém que também é nosso amigo que realmente nesse último grupo que nós criamos divergência eu liguei para ele liguei para ele está entendendo? eu liguei para ele e fiz algum alguns questionamentos como que face a esse histórico Miguel Catraio está aqui a insistir que se vocês quiserem alguma coisa puto escreve tudo foi o Guensa que me apresentou e Miguel Catraio disse não o Guensa eu já tratei tudo com o Guensa tudo falou muito muito bem de ti muito bem de ti o que ele precisa eu dou se você também precisa de alguma coisa eu dou e eu liguei nesse amigo nesse amigo do grupo não quero aqui dizer falar aqui o nome dessa pessoa porque é desnecessário para mim o assunto é entre o Guensa e essa e essa agora parei se o Miguel Catraio confirma o Sacatino que tem dado alguma coisa para o Guensa e o Guensa vem apresentar o Miguel Catraio o Sacatino para poder fazer um texto uma uma coisa para reunir ou para tentar lavar a imagem do Miguel Catraio Miguel Catraio me diz que se precisarem de qualquer coisa estou aqui faça as acusações que Guensa tem recebido Guensa isso é mais que provável é mais que provável que o Guensa se ninguém teve prova que recebeste do ABC porque o carbono já se foi que disse que era do Grecima mas eu tenho essa prova de alguém que você me apresentou que realmente afirmou que deu-te alguma coisa se precisar de alguma coisa ele está aqui e repito ninguém vai te pagar com faturas ninguém vai te pagar ninguém vai te pagar no olho de outra pessoa ninguém vai te fazer isso nós não vamos aqui tentar passar as coisas são completamente legais então é isso que eu me senti tanto tanto quanto complicado quando o Guensa afirma publicamente que não é nichero então o assunto do Catraio Guensa isso é uma nicha é uma nicha isso requer o Guensa puxar pela tua cabeça e dizer quem é o Catraio aqui publicamente todo mundo nós conhecemos aqui quem é o Catraio isso é uma nicha é uma das coisas que eu aqui me rebato e falo categoricamente que isto é uma nicha Guensa pode falar posso falar Sacatinde primeiro quero te dizer o seguinte fico muito feliz por você trazer isso publicamente sim obrigado porque quando o senhor estava a passar por uma situação de dificuldade eu peguei ele eu disse fala com o Sacatinde entenda e eu só espero que você seja coerente transmite no Sacatinde que é uma opção a que eu confio a tua versão uma uma